. 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 Não pegou nada, cara. Foi domingo, né? Domingo retrasado, né? Ficou triste. Eu vou trocar contato com ele, vou falar pra ele me ligar, que aí eu venho e encontro ele aqui. Eu falo assim, pô, avisa aí, eu não vou avisar o Alex não, confia. Confia? Ou você pode mandar o currículo pros caras da usada, né? Caralho, já pensou? Pra galera que não tá entendendo o que tá acontecendo, você tem que assistir o podcast. Já falamos disso aí, já, né? Já falamos disso aí, já. Fazer um corte, isso aí não faz corte, né? Não, você tem que empurrar, pô. Não, tá no ar, mas não faz corte. Tá, tá no ar, tá no ar, tá no ar. Pergunta do Turman, Turman MMA. Fala pro Poatan contar a história do banheiro. Puta, que cara sacana. Não, sacanagem. Conta a história do banheiro, conta a história do banheiro. Conta ou não conta? Conta, conta a história do banheiro. Não, pô, tava lá na academia, né? Foi semana passada. Na academia e tal, depois do treino, parou ali, todo mundo tirou a luva e tal. Aí o Rafa chega, né? Pô, e aí e tal, conversando. Até pra marcar o podcast aqui e tal. É. Conversando. Pô, vamos almoçar e tal. Daqui a pouco o cara da Usada chega pra me testar, né? Pô, e tal. Aí, caramba. Aí o Glover tava ocupado, né? O pessoal que falava inglês tava ocupado. Aí o Rafa tava comigo, aí começou a fazer a tradução, né? Aham. Me ajudar ali e tal. Fazia as perguntas. O cara perguntava e ele respondia, assina aqui e tal. Fala, beleza. Aí ele falou, beleza. Marcamos tudo, agora vamos fazer o teste. Banheiro. Ah, o banheiro era ali. Beleza, vamos lá. Aí tá eu, né? O cara vindo atrás e o Rafa também tava vindo. Não, o cara me chamou. O cara me chamou. O cara falou, vem junto. Vem junto. Aí o cara tava vindo. Aí eu fui, né? Abri a porta do banheiro. Entrei. Aí o cara do teste da usada foi. Entrou e bateu a porta. O Rafa tava indo. Não, 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 não. Bateu na cara. Aí ficou olhando e falou, caramba. Aí tá, beleza. Pô, aí, cara. Aí mudou comigo já. Queria. Pô, caramba. Agora, por que deixou eu de fora aí? Pô, queria entrar dentro do banheiro. Aí eu falei, ah, não. Sacanagem. E vou falar outra, hein? Aí... Essa turma não perguntou, mas já vou prolongar já a história. Aí... Me mandou mensagem ontem. E aí, tudo certo aí? Podcast amanhã e tal? Ah, beleza. Então, quer fazer um churrasco, alguma coisa e tal? Aí eu falei, não, pô. Pô, eu tô comendo o melhor esses dias agora. Algumas semanas pra luta. Reda final e tal. Deixa quando... Não, mas se você quiser. Aqui tem sauna. Aqui tem jacuzzi. Aqui tem banheiro de gelo. Eu falei, cara, você tá querendo ver o de cueca, não? Pô, sacanagem, hein? Pô, aí é foda. Aí o demor fica zoando com ele agora. Aí é foda. Aí é foda. Mas a história do banheiro não foi essa, não. A história do banheiro... O cara me chamou, o cara da ousada me chamou e falou, ó... Vem junto aqui. Fica próximo, caso precise de alguma coisa. Eu não vi não, hein? Não, você tá medindo. Aí foi, fiquei do lado de fora ali, esperando e tal. Não veio não, né? Aí, Rafa. Você foi... Hein, Patão? O Rafa foi se mudar? O Rafa perdeu. Perdeu, né, ó. O cara da ousada veio hoje. E outra. Ele tem mais tempo hoje. Ele foi em casa. Aí eu vim dois meses que eu midi. Eu midi. Não deu boa? Não, não deixei o copinho. Agora veio pra academia. Ai, caralho. Eu passei a segunda parte. Ele ia ver duas vezes. É, Rafa. Perdeu, hein? Foi querer ir pra Flórida. Né? Não, foi. Quis calor, mas não veio o Potan. Aí, ó.